Acesse o nosso site www.fema.org 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 Esse tipo de trabalhos de história do livro que são aqueles que nós conhecemos como sendo mais tradicionais e que em tempos hitos também deram origem a dicionários bibliográficos que conhecem também ou então em inventários ou catálogos que dizem respeito a coleções específicas de determinados editores, impressores, livreiros, os catálogos de livreiros também têm sido objeto de estudo, organizados geograficamente, cronologicamente, enfim, obras a que recorremos muitas vezes como obras de referência para tentarmos obter mais informações sobre o livro que temos na nossa mão. Também há uma área que tem sido trabalhada que, respeito às matérias-primas, vê o livro como, digamos assim, um suporte que, portanto, tem o pergaminho, o papel e tem também outras envolventes como a parte, a componente da encadrenação ou assim, portanto, e ainda no caso do papel o estudo das marcas d'água, portanto, são estas, digamos assim, as áreas mais tradicionais da história do livro. Mas a história do livro, e reparem, quem produz livros e isto aplica-se ao longo dos tempos ou quem os copiava, porque isso também tem a ver com a circulação do livro manuscrito, está sempre a fazer um trabalho que é para alguém. Não se editam livros só para ficarem na casa editorial, editam-se livros para se vender ou, em certos casos, para se distribuir. Portanto, há alguma coisa do lado de lá. Do lado de cá esteve o autor que escreveu, o editor que editou, mas do lado de lá está o leitor. E a outra história do livro é ir ao encontro da história da leitura, daquilo que foi a história da leitura ao longo do tempo e ir à procura do leitor. E, portanto, passamos, assim, do conhecimento daquilo que se editava para o conhecimento do que se lia e de quem lia. As fontes tradicionais para esta área são, normalmente, os inventários e catálogos de bibliotecas, sejam eles de bibliotecas privadas, sejam eles de bibliotecas comunitárias. Em muitos casos, também, os catálogos de leilão, porque muitas vezes o leilão é feito sobre a biblioteca de uma determinada pessoa e, portanto, nós aí ficamos logo com a visão do que é que essa pessoa tinha na sua biblioteca e podem ser impressos ou manuscritos. Ainda há pouco a doutora Inês Cordeiro falou deste levantamento que foi feito de catálogos manuscritos relativos a bibliotecas privadas e públicas no ambiente religioso e, de facto, é, normalmente, através desse tipo de documentos que nós conseguimos fazer a reconstituição mais completa do que é ou do que foi uma biblioteca. No entanto, este tipo de fontes, se efetivamente cobre, digamos assim, todo o universo dos livros que determinada pessoa ou instituição possuía, também tem, muitas vezes, os seus inconvenientes. Primeiro, no caso dos inventários manuscritos, aquilo que nos aparece é, normalmente, muito, muito sucinto. Um título muito abreviado, com sorte uma data, às vezes não a tem, o formato do livro, às vezes o autor, outras vezes não, o que torna extremamente complexo fazer a reconstituição dessa biblioteca. Nós, a partir desses elementos, temos muita dificuldade em saber exatamente de que é que se está a falar. Acresce que, muitas vezes, os títulos que aparecem nesses inventários são, de tal maneira, sucintos e, às vezes, até relativamente inventados, que nós também não sabemos muito bem a que é que se estão a reportar. Eu lembro-me de, numa vez, num catálogo desse género, também muito sucinto, coisa feita com, muito rapidamente, apareciam assim títulos. Por acaso, percebia-se que obra era, mas noutras não. Via-se uma entrada que era, as décadas do Couto, obviamente são as décadas do Diogo do Couto, mas como aparece esta menção, podem aparecer outras relativas a autores que na época eram muito conhecidos e muito famosos e que, hoje em dia, não nos dizem nada e que nos obrigam a um esforço muito grande. Portanto, esses inventários e catálogos podem ter, de facto, essas desvantagens, mas têm a vantagem de um conhecimento total. Uma vantagem que também tem o seu matiz, porque é o conhecimento total no momento em que aquele inventário ou catálogo foi feito. Não nos diz nada sobre aquilo que veio a ser adquirido posteriormente. Portanto, às vezes, e nos catálogos das instituições religiosas isso acontece muito, às vezes vão entrelinhando novas entradas ou têm folhas em branco onde vão juntando, mas seja como for, nós conhecemos a biblioteca naquele retrato da data em que foi feito o inventário ou o catálogo. Mas temos, então, esta outra fonte, que é aquela que nos traz hoje aqui, que são os próprios livros, que é contactar o próprio livro, manuseá-lo e ver efetivamente o que é que ele traz de marcas de proveniência, de indicações de antigos possuidores, às vezes não as traz, muitas das vezes não as traz, e é um tipo de trabalho que é fácil quando há coleções completas que foram feitas, que entraram em bibliotecas por doação ou por compra, portanto, a doação foi completa e às vezes até está apartada, portanto, nós aí, quer dizer, o nosso trabalho está simplificado, é fazer a catalogação daqueles livros e dar-lhe, portanto, a indicação da sua proveniência e isso é o que tem acontecido, por exemplo, na Academia de Belas Artes, com duas das coleções que foram sendo catalogadas, da doação do Rei Dom Luís I e da doação do diplomata O Som da Câmara, mas pode não ser a realidade que nós temos muitas vezes nas nossas bibliotecas. Temos livros que vieram de diversíssimas proveniências e se queremos, de facto, saber que proveniências são essas, é através do próprio livro, do contacto com o próprio livro que nós vamos conseguir fazer. As próprias coleções dentro das bibliotecas também não respeitam sempre esta ordem, porque muitas vezes é feita uma doação, mas depois os livros são dispersos pelas diferentes secções da biblioteca, não têm de ficar todos juntinhos no sítio. Nós temos vários casos desses, temos alguns que estão à parte, mas em muitas bibliotecas aquilo que sucede é que é feita a doação, é catalogado o livro e é arrumado na secção que lhe compete. Portanto, o reconhecer o leitor e as suas leituras através da marca de posse torna-se efetivamente uma fonte a explorar, que como vamos ver já está, enfim, é uma fonte que está a ser explorada felizmente já há vários anos, mas o resultado que nós temos ao catalogar a obra e ao reconhecer essa marca de posse também pode passar a um patamar diferente que é o patamar da própria investigação sobre quem é aquela pessoa, que tipo de livros é que teve, os gostos que tinha, a relação entre a pessoa e a atividade que ela desenvolveu, porque nós vemos em casos de bibliotecas antigas, há a chamada biblioteca de mão, aquela que a pessoa vai colecionando porque precisa daqueles livros para a sua atividade do dia a dia, e há a biblioteca do bibliófilo que vai comprando oportunidades, tal e qual como acontece hoje em dia, portanto, um livro muito raro, todos vós com certeza já folhearam catálogos de livreiros antiquários e veem que há uma chamada de atenção sempre para a raridade da obra, para o interesse que a obra tem e também até para o seu antigo possuidor, isso pode ser também um gosto bibliófilo. E ao longo dos séculos isso verificou-se muito, pessoas que tinham bibliotecas que eram bibliotecas relativamente práticas, para usarem no dia a dia, ou sobre temas que gostavam, e outros que tinham bibliotecas que são aquelas que se mostram, onde se recebiam pessoas, a biblioteca era um espaço de convivialidade no século XVII e no século XVIII, muito grande, era ali que se recebia, era ali que o dono da casa queria ter, digamos assim, um sítio agradável para juntar os seus amigos, mostrar as últimas coisas que tinha comprado e partilhava-se muitas vezes esse espaço até com outras coleções de numismática, de pintura, ou então das chamadas ou artefactos ou objetos de história natural, havia quem colecionasse conchas, sei lá, vestígios arquivos arqueológicos, portanto há uma dimensão de colecionismo que nós só conseguimos atingir efetivamente quando temos acesso a vários livros do mesmo colecionador. Ainda relativamente às fontes tradicionais, aproveito esta oportunidade para vos contar uma historiezinha recente, em que intervenho eu, a doutora Cristina Pinto Basto e a doutora Fátima Gomes, e que tem a ver com um convite que tive para colaborar num livro que a Universidade Autónoma de Lisboa vai editar, sobre o Palácio dos Condos de Redondo. E então disseram, ah, porquê que você não faz qualquer coisa sobre a Biblioteca dos Condos de Redondo e tal? E eu comecei à procura de onde é que podiam encontrar. E claro, a ajuda tem muita coisa, porque a grande Biblioteca dos Condos de Redondo foi vendida ao rei depois do terramoto, precisamente porque, como sabem, a Livraria Régia desapareceu e Dom José tentou, de todas as maneiras, ir reconstituindo ou fazendo uma nova livraria. Ora, graças ao grande empenho e à grande simpatia e profissionalismo destas nossas colegas, que apareceu em menos de uma hora, tinha no computador digitalizado os catálogos, aquilo que tinham, as transcrições até de um catálogo que era de muito difícil leitura e, de facto, foi um trabalho que, enfim, eu penso que tem, por um lado, mostra aquilo que é típico de todos nós bibliotecários, que é a grande vontade que temos sempre de servir o utilizador, e, por outro lado, da minha parte, depois de ter pegado num dos vários inventários que recebi e de o ter trabalhado, é o prazer que eu tenho hoje de ter decifrado aquilo que não se conseguia ler quase, enfim, numas folhas muito corruídas pela tinta e que hoje em dia eu posso entregar, e vou fazê-lo daqui a bocado, posso entregar e, da parte destas nossas colegas, agora é tentar ver onde é que estão esses livros e se têm alguma marcazinha de posse. Também vos devo dizer que marcas de posse nem toda a gente usa, nem toda a gente marca, tem aqui na vossa frente um exemplo de quem não marca livros, portanto isto é bem prega Frei Tomás, façam todos o que ele diz, ninguém faça o que ele faz e, ao longo dos tempos, isto sucedeu também e já vamos falar um bocadinho mais sobre isso. Portanto, como eu estava a dizer, passamos, quando estamos a falar de marcas de proveniência, muito do estudo do livro tradicional, portanto do estudo do livro do ponto de vista bibliográfico, para o estudo do exemplar. As marcas de proveniência são, portanto, um testemunho da posse e do uso do livro. E esta prática é muito antiga, como o Dr. Tiago Miranda disse, não é específica das bibliotecas, mas o livro presta-se a que se ponha, de facto, facilmente uma marca, mas quer dizer, proveniências é aquilo que interessa mais também em outras áreas, como sabem, até porque quem marcava faziam muitas vezes para pôr uma marca de propriedade, é por isso que nós dizemos muitas vezes marca de posse. Portanto, uma marca de propriedade para evitar que o livro levasse descaminho ou, de alguma maneira, se fosse roubado ou assim pelo menos tinha lá a marca, o que também não impede os roubos, porque todos nós conhecemos casos em que a marca foi recortada, pintada, de maneira a não se saber qual foi a sua primeira proveniência. Mas seja como for, uma marca de posse é, em primeiro lugar, uma maneira de registar a propriedade de um bem, neste caso, portanto, dos livros. Como eu vos disse, é um ato voluntário, o que significa que muitos deles não terão marca nenhuma. Em média, portanto, a nível europeu, em certos países, estima-se, à volta de 50% das coleções patrimoniais terão marca de posse e podem, portanto, fazer-se por aí reconstituições, mas, quer dizer, pode ser até um bocadinho menos. Marcas de posse, mas também, às vezes, marcas de uso, porque muita gente não põe o nome, mas põe várias informações, portanto, desde os comentários à margem, até indicações sobre o preço do livro, mas sem se designar, portanto, sem pôr o seu nome, de alguma maneira, no livro. Também há sublinhados, há anotações, há circunstâncias de aquisição, portanto, comprei este livro na Figueira da Foz, no dia tanto de tal, e a pessoa pensa assim, mas quem és tu? Quem és tu? Não sabemos, pronto. E também há o uso do livro para fazer desenhos, para fazer transcrições de outras obras, apreciações àquela obra, muitas pessoas dizem, o que está na página, não sei quanto, está errado. Eu sei que fulano não é assim, é de outra maneira, portanto, isto tem um grande valor também e permite, quando se sabe quem é essa pessoa, saber se efetivamente esse comentário tem valor ou é apenas para dizer mal, porque também muitas vezes se encontram, enfim, comentários que são, como encontrei uma vez num livro da coleção Varatojo, da Biblioteca Nacional, este livro veio de Torres, não sei quem o trouxe, mas sei que não presta. Pronto, ficamos logo a saber que para aquele senhor o livro não tinha, de facto, qualquer interesse. Mas há versos, listas, contas, receitas, o livro serve para muitíssimas coisas. Mas, de qualquer maneira, são sempre evidências e testemunhos da relação entre o leitor e o livro que um inventário ou um catálogo nunca seria capaz de transmitir. Portanto, temos estas duas grandes fontes e qualquer delas tem a sua vantagem e o seu inconveniente. Quanto ao papel das bibliotecas no levantamento e no registro das marcas de preveniência à conta da catalogação, eu posso-vos aqui dar também um bocadinho das etapas deste percurso, portanto, recuando um pouco. E, em Portugal, talvez um dos primeiros que eu vi interessado nesta matéria foi o arqueólogo, que também foi bibliotecário da Biblioteca Nacional, José Leite de Vasconcelos. José Leite de Vasconcelos, em 1927, quando ocorreu a primeira exposição de Ex Libris, em Portugal, fez um grande artigo sobre os Ex Libris. Valorizou muito esse tipo de marca, não só como manifestação artística e do gosto do colecionador, mas abre logo caminho a que está ali uma fonte para o estudo de leitores e de leituras. Mas discorre também sobre outros aspectos, porque, como sabem, o Ex Libris em si próprio pode também ser ou estar na origem de estudos de caráter iconográfico, portanto, há associações de Ex Libristica, é uma área que, enfim, que existe independentemente e há pessoas que colecionam e não colecionam com o livro. É o Ex Libris sozinho que constitui objeto de coleção. Ora bem, José Leite de Vasconcelos também lança alguns aspectos de discussão interessantes. Ele acha que se devia distinguir entre Ex Libris com hífen e Ex Libris sem hífen, sendo que um deles era relativo à posse do livro, portanto, e ao Ex Libris como nós o conhecemos, numa representação mais ou menos iconográfica, e o outro, que ele designa por Ex Libris superior, era aquilo que nós nos habituámos a designar como superlíbros e que vimos à bocada a proposta do Dr. Tiago de voltarmos à proposta dos eleitos de Vasconcelos. Mas é engraçado, há o Ex Libris que está no próprio livro e há, que é o tradicional, e ele chama o outro Ex Libris superior, considerando, depois do ponto de vista, enfim, já num aspecto mais até de gramática ou assim, que não faz sentido chamar-lhe superlíbros. Mas, enfim, isto é um som um pequeno à parte. Temos que ir para a parada, meus amigos. O Sr. Coronel faz favor de nos levar. É assim, é a hora de almoço. Pois eu, enquanto tive um namorado na tropa, conhecia os toques todos, mas como já lá vai há muitos anos, já há poucos sei. Pronto. Apresentar armas e descansar, essa eu ainda me lembro. Os outros já não são capazes. Depois, portanto, temos ainda um outro bibliotecário, que foi António da Rocha Mandail, que em 1958 começou a fazer um trabalho pioneiro, que era os ficheiros dos Ex Libris portugueses. Recolha, uma recolha e descrição para o uso das bibliotecas e dos colecionadores. Portanto, reproduzia e depois fazia uma pequena descrição e, portanto, ao fazer a descrição até falava do gravador e assim. Portanto, esse é, digamos assim, aquele que fica mais próximo de uma tentativa de, de facto, elencarmos tudo aquilo que são marcas de posse. Enfim, neste caso, era sob a forma de Ex Libris. E também porquê? Porque as inscrições manuscritas durante muito tempo não foram bem consideradas marcas de posse. Havia, até se forem ver em catálogos bibliográficos mais antigos, quando se faziam os índices, havia um índice de marcas de posse, onde vinham os Ex Libris, os Carimbos e os Super Libros, e havia um de inscrições manuscritas. Portanto, não eram, quer dizer, não figuravam todos no mesmo índice. A inscrição manuscrita, vá lá, era um parente pobre da marca de posse. Mas, enfim, com o advento das bases de dados, tudo isto se alterou e, portanto, hoje em dia estar marcado à mão a inscrição manuscrita, ou ser uma marca mais tradicional e de reprodução, já para nós já não tem os mesmos problemas. A partir dos anos 80, como já disse a doutora Inês, vulgariza-se o ato de catalogar e de dar informação sobre os antigos possuidores, quer aqui em Portugal, quer noutros países, mas, atenção, que nem todas as bibliotecas, mesmo as bibliotecas nacionais, têm este princípio que a nossa Biblioteca Nacional tem, e outras bibliotecas patrimoniais no país têm seguido também, que é de dar registro às marcas de proveniência e fazer-lhes, e constituir-lhes pontos de acesso. Nós vamos a muitas bases de dados que não têm, de facto, essa prática, por considerarem que se perde muito tempo a fazer isso, e que não há pessoal suficiente, enfim, isso então dava-nos aqui um encontro sozinho para carpirmos as nossas mãos. Mas, também como já mostrou o doutor Tiago, há várias bibliotecas estrangeiras que têm investido bastante nesta área, e devo dizer que, por exemplo, para países na Europa, que, ao contrário de nós, que temos as nossas fronteiras definidas há muito tempo, e que só experimentámos uma monarquia dual, portanto, durante aqueles 60 anos, há países que têm sido retalhados e pertencido em épocas diferenciadas, ora a uns, ora a outros, e para esses países, a reconstituição, através de marcas de proveniência, reconstituição de personalidades e de instituições daquele país, mas cujos livros estão dispersos por muito sítio, para eles é de primordial importância. Portanto, quer para isto, quer para pintura ou outros objetos de arte, não é tanto no sentido de quererem retomar essas obras para as suas bibliotecas, é no sentido de conhecer um passado que se esvaiu, precisamente, por causa de guerras e de partilhas. Em termos de investigação pura e dura, também queria ainda referir a obra matricial de David Pearson, Provenance Research in the History of Book, Handbook, portanto, é mesmo um manual, e a reproduz, mas aquilo que reproduz são marcas de posse relativas a colecionadores, portanto, a colecionadores ingleses e a bibliófilos e bibliotecas inglesas. Bem, mas enfim, se este é o estado da arte, nós não deixamos de ter, no entanto, muitos problemas ao nível da catalogação do exemplar quando o trabalhamos. E eu elenco aqui alguns deles, por exemplo, a legibilidade. Em muitos casos a marca de posse está elegível, portanto, aqui estou a falar de marcas manuscritas, evidentemente, está elegível por diversos motivos, ou porque a tinta corroeu, ou porque a própria marca é apenas um conjunto de arabesco e nós não conseguimos perceber, outras vezes é, de facto, uma inscrição maior, mas que não se consegue ler algumas das palavras e, portanto, nós temos dificuldade em, digamos assim, em conseguir identificar, portanto, outras estão destruídas. Muitas vezes também as marcas de posse, quando vêm ao topo ou no pé do livro, se o livro foi aparado para ser encadernado, podem estar cortadas, isso acontece também muitas vezes. Depois, ainda temos outras questões, que a letra pode ser muito complicada e nós não percebemos. A língua em que está escrito pode ser desconhecida. O uso de muitas abreviaturas pode nos prejudicar também a legibilidade. Portanto, é um problema com que nos deparamos no dia a dia. O outro problema é identificar, quer dizer, aquele caso que apresentou o Dr. Tiago Miranda, relativamente àquele nome que ele veio a encontrar, e o Brito vem daí, António de Brito Freire, é uma felicidade, eu acho que é alegria para qualquer catalogador, a pessoa ganha o dia naquele dia. Pronto, e diz, ah, já descobri, já sei quem é, consegue-se até fazer uma pequena biografia da pessoa e ficamos felizes. Agora, há muitos que, de facto, nós não sabemos. E então, quando se entra em marcas de, sobretudo, antigos possuidores religiosos, a homonímia é constante. Se nós não formos registrando ou não formos digitalizando a marca de posse, podemos até estar a atribuir a uma pessoa livres que não lhe pertenceram. Noutros casos, são até de épocas muito diferentes, mas, e então, quando aparecem só uma sigla, quer dizer, A, B, E, C, D, e nós não sabemos quem é aquela pessoa, pronto, são os mesmos problemas que temos, de facto, às vezes com a identificação de autores também. Em certos casos, até pode às vezes ser difícil percebermos se se trata de um nome individual ou de um nome coletivo. Eu uma vez encontrei, a primeira vez que encontrei uma marca de posse, dizia Salvador de Braga. E eu pensei, Salvador de Braga será um salvador, resido em Braga, será Braga como apelido, e pus aquela marca, enfim, não a classifiquei logo, porque pareceu-me um tanto estranho. Quando me apareceu segunda e terceira vez, fiz uma investigação um bocadinho mais promenorizada, e era, afinal, o mosteiro de Salvador em Braga. E, portanto, identificado daquela maneira, nós não íamos lá. Outras vezes a identificação faz-se precisamente porque vemos várias marcas iguais e, em alguma delas, pode haver um elemento que é um bocadinho diferente e que nos permite ir um pouco mais longe. Mas, para os ex-libris, para os carimbos e para os super-libros, que não trazem nome, de facto, a investigação torna-se mais complexa e exige, portanto, ou que a pessoa tenha conhecimentos na área da heráldica ou tenha acesso a livros ou a bases de dados sem que essas marcas já possam estar representadas para se saber quem é. Enfim, são situações que nos colocam diversos problemas e o não saber descrever leva-nos a, muitas vezes, enfim, mencionar apenas que tem um ex-libris de heráldico ou que tem um carimbo também heráldico, mas sem estar a fazer uma descrição por não sabermos, efetivamente, fazê-la. E depois há sempre esta questão, onde é que eu posso encontrar informação para resolver este problema que tenho? E isso eu penso que também é uma das razões que nos faz estar hoje aqui, que é, de facto, partilhar e tentar encontrar caminhos para, digamos assim, ultrapassar determinados problemas. Haverá sempre, mas, enfim, pode haver em menos. Um outro aspecto, que é o da interpretação, quer dizer, como interpretar? Por vezes há inscrições que a pessoa diz, será uma marca? Ou será, por exemplo, uma anotação? Acontece muitas vezes em livros em que, por exemplo, não vem o nome do autor, mas aquele senhor ou senhora que foi o dono daquele livro põe à margem um nome e muitas vezes a pessoa pensa ah, é o nome do possuidor. Pode não ser. Quando se vai ver quem é o autor do livro, muitas vezes vê-se que aquilo que o senhor pôs à margem foi precisamente o nome do autor para, enfim, digamos assim, para identificar a obra. Mas também pode ser o nome do tradutor, pode ser o nome do impressor, enfim, aparecem casos que não são propriamente marcas de posse, mas são informações de outro género. Também muitas vezes, quando há vários nomes de antigos possuidores, nós não sabemos bem qual é a ordem deles. Quer dizer, podemos estabelecer qual foi o último, porque foi a partir dali que a obra entrou na nossa biblioteca, mas os outros que estão registados para trás, muitas vezes é pelo tipo de letra ou pela menção, às vezes esgota-se até a página de rosto e, portanto, a tendência é ir procurar outros sítios onde pôr a marca, mas, enfim, fica-nos às vezes dúvidas sobre qual é a ordem correta em que o livro circulou entre diversas mãos. E aqui também temos uma outra questão que todos conhecerão, mas que não é demais dizer, é que a marca nem sempre está na página de título ou no verso, portanto, quando é um ex-libriscoado, ou numa das guardas, ou, portanto, na parte de dentro da capa, muitas vezes a marca vai encontrar-se a meio do livro ou já para o fim, porque a marca é um elemento muito pessoal. O ex-libris é menos pessoal e o carimbo também, porque são iguais, são réplicas, mas, mesmo assim, a sua colocação no livro muitas vezes obedece àquilo que o antigo possuidor queria. Portanto, não é aleatória. Mesmo às vezes a inscrição manuscrita encontramos-la mais ou menos sempre no mesmo sítio por uma questão de disciplina da biblioteca, seja ela privada ou seja pública. Não é um fruto de um acaso. Portanto, até por aí nós, às vezes, conseguimos fazer algumas reconstituições. E, finalmente, ainda temos um outro aspecto que é relativamente às informações várias. Portanto, quando não é só o nome da pessoa, ou o ex-libris, ou o carimbo, e vem um conjunto de outras informações, este livro, trouxe-me fulano, fico-lhe muito agradecido, ou então ofereço este livro a fulano de tal. Portanto, e às vezes são transcrições muito grandes, porque conta muito a história de como o livro foi-lhe parar à mão, assim, devemos transcrever tudo ou não. Portanto, há aqui políticas das próprias bibliotecas e outras que têm que ser vistas casuisticamente pelo conteúdo daquela informação, ser ou não ser relevante, e ser ou não ser um colecionador que está bem representado na nossa biblioteca. Portanto, sei lá, se for um livro em alemão que traz um grande relambório e eu não tenho ali uma pessoa que me ajude a fazer, pois se calhar vou passar por cima daquilo, talvez um dia possa fazê-lo, mas se calhar não tenho interesse direto para a história das minhas coleções. Portanto, há sempre aqui também alguma margem que nós temos que matizar. E agora, trago-vos aqui, enfim, alguns exemplos de marcas de posse, porque também são colecionadores que se calhar muitos de nós partilhamos. E estes casos que aqui tenho, que são de dois ex-libris, de dois colecionadores do século XVIII, o que têm à vossa esquerda, que é de Alexandre Péu de Sousa Meneses, como vêem, é um ex-libris heráldico, mas não tem nenhuma informação sobre a pessoa. É meramente o ex-libris. Este é o caso típico do de Cifra ou de Vorte, se quiséssemos dizer. E, de facto, durante algum tempo, não se sabia quem era, depois veio-se a descobrir. Esta marca de posse até vem registrada, precisamente, naquele livrinho do Rocha Madail, indicando quem é. Por acaso, não ponho o nome do senhor muito bem, mas não tem problema. Mas, pela heráldica, nós também éramos induzidos em erro, mesmo que tivéssemos um grande especialista, víamos ali os quartos dos Sousas e os quartos dos Metelos e assim, mas não tínhamos uma noção muito correta de quem poderia ser. Porquê? Porque Alexandre de Sousa Meneses nunca foi como nem duque, portanto, não teria, em princípio, direito a pôr aquilo que chamam o coronel, com, enfim, a devida vena ali, ao senhor coronel Mário Silva, um coronel de marquês ou um coronel de conde, ele não tinha direito a fazer, a pôr, porque não o era. Portanto, estão a ver como é enganador, muitas vezes, uma marca de posse. À partida, olhava assim, alguém diz assim, ah, aquilo é um coronel de marquês. Ah, isto se foi de um marquês qualquer. Lá vamos nós à procura de que marquês será. Não era marquês nenhum, era uma pessoa que talvez gostasse de ter sido, mas que também se esconde sobre um anonimato, porque não põe o seu nome. Ora, esta marca, nós partilhámo-la muito. Na Biblioteca do Exército, logo naquele dia que lá fui, apareceu logo, até foi o Dr. Tiago Miranda que assinou com ela. A Torre do Tomo tem, a Biblioteca Nacional tem muito. Porquê? Porque este senhor legou a sua biblioteca, ou parte dela, ao Convento de São João da Cruz de Carnide. E, portanto, em muitos casos em que nós vemos a marca de Carnide, também está, já lá estava o Ex Libris de Alexandre Metelo, porque fez essa doação, portanto, a uma biblioteca conventual. Já esta do Dom José da Silva Pessanha, que também muitos de nós partilhamos, pelo menos a ajuda tem livros deste colecionador, já tem aqui, portanto, a indicação do seu nome e é mais fácil, por outro lado, está estudado e, enfim, conhece-se melhor. Também vos trago aqui dois superlivros, ou Ex Libris Superior, como quereria o Leite de Vasconcelos. O da esquerda é do Convento do Carmo de Lisboa. Muitos dos livros do Carmo têm, de facto, estão encadernados e sobre a encadrenação foi posto este, digamos, superlivros. e, como vêem, é até bastante tosco, porque não tem, não há aqui um desenho prévio feito, um ferro feito, que gravasse, enfim, a pele. Antes há uma etiqueta em pele que é colocada e depois as letras são gravadas uma a uma. E daí vocês verem que o O do Carmo está muito afastado do M e que isto não está, e o A de Lisboa também, não está assim muito alinhado. Este aqui, portanto, pertenceu a Frei Manuel de São Carlos, que foi Comissário-Geral da Terra Santa, aliás, como ele próprio se identifica, e é um daqueles casos em que também há, também se encontra em muitas bibliotecas, porque, devido, de facto, à dispersão das coleções dos distintos conventos, efetivamente, pode encontrar-se também em muitas bibliotecas. de notar que o colecionador português do século XVIII, que são estes que aqui estamos a ver, nós não temos a abundância de ex-libris e de super-libros que têm os franceses ou os espanhóis. A prática do ex-libris em Portugal vem um bocadinho mais à frente. São muitos os do século XIX, mas são relativamente poucos os do século XVIII. como diria eu, Voltaire, tout proportion gardé. E agora, temos aqui um outro exemplo que são as etiquetas tipográficas. Elas funcionam como um ex-libris, mas não têm representação de espécie nenhuma. Portanto, nós aqui vimos de representações heráldicas, mas há ex-libris que são composições que as pessoas mandaram fazer, ou com um sol e uma senhora assim a olhar para o Novago. Enfim, depois leva o lema do colecionador, mas estas etiquetas tipográficas são muito, muito vulgares em Portugal. Isto não custava muito dinheiro, não obrigava a uma composição de caráter de congravadores e assim. E podem ter vários aspectos. Portanto, está ali o Cipriano Ribeiro Freire, que é uma coleção que temos uma biblioteca que a Biblioteca Nacional comprou no século XIX e este aqui que é o do António Lourenço Caminha que foi um editor literário e que mandou fazer portanto, uma etiqueta um bocadinho mais explicativa. O do Cipriano é só o nome dele, este aqui já portanto, classifica a sua própria biblioteca da Biblioteca de História Nacional e Belas Letras de António Lourenço Caminha. Também foi uma biblioteca que foi que entrou na Biblioteca Nacional no século XIX. Os carimbos Esta já conheço melhores. Ora, já vêm do almoço? Não. Não, não tem tempo. É a formatura? Ora bem. Logo vi, logo vi. Pronto. Daqui a bocado também vos deixo ficar a formatura para o almoço não vou demorar muito mais. Portanto, relativamente aos carimbos, nós aqui até temos, portanto, no exemplo da esquerda temos precisamente o tal Convento de São João da Cruz de Carnide no carimbo debaixo. Portanto, as bibliotecas conventuais mais para o final do século XVIII vulgariza-se a capacidade de marcar através do carimbo em vez de estar a fazer marcações portanto, inscrições manuscritas o que não quer dizer que muitas vezes não coexista a inscrição manuscrita com o carimbo porque em determinada altura o bibliotecário disse vamos carimbar isto tudo e pronto, carimbaram retrospectivamente e prospetivamente. O outro carimbo que está em cima é para aqueles que não sabem é o carimbo da Real Biblioteca Pública da Corte é um carimbo muito bonito que pronto, também nos pode permitir na Biblioteca Nacional até datar a época em que a obra deu entrada na Biblioteca porque a partir do momento em que se chamou Biblioteca Nacional passou a ter outro carimbo Biblioteca Nacional de Lisboa passou a ter outro carimbo e enfim os carimbos podem portanto vir a alterar-se ao longo do tempo Um promenor só a Biblioteca de São João da Cruz normalmente põe o seu carimbo naquele sítio naquela localização que ali está portanto lá está aquilo que eu vos disse não é aleatório pode ir um bocadinho acima ou abaixo tentaram portanto não cobrir a vinheta e puxaram o mais possível para a margem e lá está se o livro tivesse parado não se via tão bem o carimbo este outro exemplo que está aqui é um carimbo do Duque de Lafões Dom João Carlos de Bragança segundo Duque de Lafões e é um carimbo muito discreto que está aqui portanto ao lado do do carimbo da Biblioteca Nacional de Lisboa ainda com a coroa monárquica portanto ainda não é a Biblioteca Nacional pós-república e aqui também nos permite datar lá está quando é que este livro entrou na Biblioteca e o carimbo do Duque de Lafões que aqui está também não traz qualquer espécie de indicação sobre quem é eu este apanhei também não gosto de chamar de Guil mas pronto é vulgar também aparece em outras Bibliotecas porque a Biblioteca do Duque de Bragança em determinada altura ou por sua morte ou mais tarde portanto já com com os seus herdeiros terá sido vendida e ao ser vendido obviamente os exemplares dispersam se isso é o que acontece muitas vezes com leilões ou com vendas mesmo sem serem leilão ou até os herdeiros portanto cada um ficar com uma parte da Biblioteca e permitir portanto a sua dispersão aqui há uns anos soube de um caso de um grande colecionador que por sua morte portanto a Biblioteca os herdeiros resolveram repartir a Biblioteca entre eles mas então resolveram fazê-lo de tal maneira que cada um levasse o mesmo número de volumes o que significa que o Dr. Tiago já está com os olhos abertos o que significou que obras por exemplo em 10 volumes em 20 volumes ou etc é dois para mim dois para ti dois para dentro pronto às vezes há estas desgraças o melhor é sempre entregar a quem saiba que faça o leilão que venda e que enfim se a Biblioteca tem que ser dispersa e que compreende-se isso mesmo já em séculos anteriores acontecia assim mas pelo menos não o seja de uma forma tão tosca como esta é e agora vou passar a mostrar-vos enfim dois exemplos de inscrições manuscritas que são qualquer delas não se limitam ao nome da pessoa mas nos dão várias informações portanto no caso do padre José Caetano de Mesquita e Quadros que tinha uma grande biblioteca e também tinham ex-libris há obras dele que têm ex-libris outras têm apenas esta marca manuscrita em que ele se apresenta e que diz que portanto que é professo na Ordem de Cristo é cónomo da Basílica de Santa Maria enfim vai se apresentando digamos assim a quem a quem venha a ver esta a quem venha a ver esta marca portanto aqui ficávamos com mais informação como ele também escreveu até podíamos de facto obter as datas de nascimento e morte também este outro caso que é do padre Dom José Barbosa que foi um padre tietino foi bibliotecário da biblioteca da Casa de Nossa Senhora da Divina Providência também conhecida como Convento dos Caetanos em Lisboa e ele próprio um colecionador aliás essa biblioteca dos tietinos é interessante porque é uma biblioteca de bibliotecas ou seja cada padre tinha a sua própria biblioteca e depois à sua morte essa biblioteca ia para a chamada biblioteca comum mas curiosamente como as tinham nos seus aposentos essas bibliotecas privadas também tinham horário de consulta ou seja o padre recebia das tantas às tantas quem precisasse de ir lá ler portanto independentemente da grande biblioteca que foi sendo constituída Dom José Barbosa portanto não põe apenas também o seu nome ele circunstancia a forma como o livro lhe veio parar às mãos o que é também muito interessante e quando eu vos falava há bocado do estabelecimento da geografia cultural muitas vezes é através das marcas portanto que apanhamos pessoas de diversas nacionalidades ou provenientes de diversos sítios mas por vezes também pode ser através das inscrições que as próprias pessoas deixaram na obra a indicar quem lhes trouxe aquele livro em que data é que foi circunstanciando digamos assim a sua chegada à biblioteca isto é um pequeno um aspecto relativo a itinerâncias muito melhores do que este já mostrou o Dr. Tiago Miranda este é apenas para vos dar a noção dessa reconstituição do percurso do livro nós aqui temos marcas de três possuidores portanto temos Frei Manuel de Figueiredo da Ordem de Sistere que se identifica ali portanto penso eu aqui não leio muito bem cronista pronto ele é o chamado cronista mor do reino porque esse era o cargo que estava cometido sim sim os tristecenses de Portugal tinham esse cargo era cronista mor do reino e veem que ele põe a sua marca de posse ali entre o título ou entre a menção do autor e a vinheta uma letrinha miudinha depois nós temos cá embaixo uma outra marca que diz Florindo António de Sousa e na parte de dentro da página de rosto está perdão na parte dentro da capa está então este ex-libris de um colecionador do século XIX Jorge César de Figanier foi bibliófilo foi bibliógrafo foi escritor enfim era uma pessoa que se movia muito bem no mundo dos livros e cuja biblioteca foi vendida em leilão o que presumivelmente fará com que várias outras bibliotecas possam ter obras com portanto da sua proveniência a questão aqui como eu tinha dito há bocado é tentar-nos estabelecer um nexo é evidente que o Figanier é o último dos possuidores e o livro veio para a Biblioteca Nacional enfim no resultado de uma compra em leilão mas entre o Frei Manuel de Figueiredo e o Florindo de António de Sousa ficamos sempre um pouco um pouco hesitantes porque o Frei Manuel de Figueiredo morreu em 1792 e o Florindo de António de Sousa que eu consegui identificar era cirurgião era cirurgião real da rainha Dona Maria I portanto há ali uma época em que eles coexistem digamos assim não não creio que ele tenha sido o primeiro possuidor e o Frei Manuel de Figueiredo o segundo porque a Biblioteca de Alcobaça comprava muito e não havia propriamente necessidade de ir comprar enfim noutros circuitos mas não é totalmente de excluir porque eles são praticamente contemporâneos portanto vejam que às vezes as coisas não são tão simples como se pretende por outro lado este Florindo de António de Sousa em que eu estou a postar pode não ser o mesmo que era cirurgião da rainha Dona Maria e podemos estar a falar de uma outra pessoa que tenha vivido mais tarde e tenha portanto obtido este este livro também não sei bem em que circunstância se for do século XIX pode-o ter obtido a merced do que foi portanto a dispersão dos livros dos conventos e assim pode-o ter portanto adquirido de uma outra maneira mas são estas pequenas coisas que nós temos de facto a noção que por vezes nos dão problemas e só para arrematar portanto isto aqui são réptos agora estou mesmo a acabar eu sei que também já comecei perto do meio dia portanto o que é que eu vos proponho aqui para este encontro que de facto dignifiquemos e tornemos ainda mais sólida esta fonte alternativa para o estudo das práticas de leitura dos leitores em particular e da geografia cultural do livro portanto é tentar também sensibilizar muitos dos nossos investigadores para a necessidade de se começarem a apoiar naquilo que nós tão laboriosamente pomos nos nossos registros e vão para os nossos índices é uma coisa que ainda está um bocadinho ausente da cabeça dos investigadores é poderem usar os livros eles próprios como digamos assim como fonte primária de informação por outro lado é cada vez mais e em conjunto fazermos este conhecimento e reconhecimento de coleções e colecionadores que existem em muitas bibliotecas e até em outras instituições que não são bibliotecas quanto mais nós conhecermos mais conseguimos de facto reconstituir essas mesmas bibliotecas e os gostos dos seus colecionadores e em terceiro lugar é de facto pugnar por esta partilha de competências e de informação e que eu enfim sumario aqui como sendo as minhas marcas de posse as tuas marcas de posse e as nossas marcas de posse ou proveniências portanto no fundo é caminhar muito nesse sentido é entre ajudar-nos é encontrarmos maneiras de comunicar umas mais informais outras mais formais de maneira a dar de facto conteúdo a este precioso bem que é o contato com o livro e o conhecimento da itinerância que ele teve e de quem e de quem o leu e muito obrigada foi rápido obrigado